Olá, meu nome é Melissa Lorange e essa culpa eu não carrego Não deu um mês de governo Bolsonaro, Mourão, PSL, gente escrota E os seus eleitores já estão por aí conhecidos como Bolsominions arrependidos Tem página no Facebook, tem perfil no Twitter, tem hashtag E a gente está rindo horrores da cara dessa gente E se você vai perguntar Mas Melissa, ô Melissa, você acha errado rir assim das pessoas porque você perde um diálogo com a oposição Eu vou te dizer, não, é pra rir sim, é pra rir muito, é pra gargalhar E deixa eu explicar porque eu acho que é pra rir da cara dessa gente, sim Muitas pessoas têm comentado e isso tem fomentado algumas discussões Sobre o quanto não é estratégico rir da cara do Bolsominion Que está arrependido de ter votado Ou porque a gente acha que ele foi enganado Ou porque a gente acha que assim, nós não abrimos um diálogo Ou não é pedagógico E eu entendo esses argumentos, eu não acho que eles sejam de todo inválidos Mas, desculpa, é acreditar muito, muito, muito na inocência das pessoas Pensar que elas estão arrependidas porque elas não sabiam o que estavam fazendo E é nessas horas que entra o famoso Eu avisei, porque a gente avisou Nós passamos todo o tempo do processo eleitoral Do pleno eleitoral Falando com as pessoas, tentando dizer que elas estavam tomando uma decisão precipitada Baseada no ódio, que era muito importante Botar alguém que soubesse o que estava fazendo Que esse plano econômico não se sustenta Que ali tinha corrupção pra caramba Que os direitos humanos são importantes e fundamentais Que é da merda internacional Nós falamos tudo isso As pessoas não escutaram porque elas não quiseram acreditar em nós Eu vou te dizer uma coisa Se não estivesse tão ruim pra eles E só ruim pra gente Jamais não daria arrependimento Porque isso aqui não é um arrependimento De um plano de governo que não está funcionando É um arrependimento porque as pessoas estão tomando em suas próprias tobas Porque da toma dos outros ninguém está nem aí E aí você me pergunta de novo Mas Melissa Ô Melissa Você não está sendo muito intolerante Você não acredita que as pessoas Podem aprender com esse sofrimento Não acredito Não acredito Não acredito porque isso não é aprendizado Nós estamos subestimando o que significa aprender Não é pedagógico esse processo Eu vou explicar por quê Essas pessoas não estão raciocinando Em sua grande maioria Não vou dizer todo mundo Mas muitas pessoas não estão raciocinando Sobre as suas decisões de modo político Elas estão reagindo a algo que hoje incomoda E elas vão votar no partido novo Nas próximas eleições Em massa Vão cair no mesmo discurso Neoliberal Extremamente classista Reacionário Entendeu? Na economia E conservador nos costumes Porque as pessoas são De acordo com a máscara de Melissa A priori Burras Então não é como se elas estivessem aprendendo E a partir de agora Que elas viram Que a gente que entende política Que é pobre Que ninguém está tentando avisar No fato tinha razão Elas vão continuar achando Que nós estamos defendendo Nossos próprios interesses Porque na mente delas Só existe A defesa Dos próprios interesses Não existe defesa do público Porque não se raciocina Publicamente nesses casos Se raciocina apenas em como Eu posso ter uma vida melhor Não como nós E principalmente Não como vocês Então meus queridos Não Ninguém vai aprender Sofrendo do governo Bolsonaro As pessoas vão apenas Reagir Aquilo E vão querer impeachment Vão dizer que podem tirar as pessoas Porque existe até hoje Uma lenda urbana De que foram as pessoas Vestidas de amarelo Na Avenida Paulista Que derrubaram a Dilma Porque a galera tem Também aí Tornou uma questão De superioridade Um complexo de superioridade Que as pessoas acreditam Que foram elas As responsáveis Pelo impeachment A Dilma Uh gente Realmente O povo acha Que é muita coisa Então assim Em resumo É pra gente rir Da cara dos bons hominions Sim Porque se o diálogo Não funcionou Se estarmos abertos Pra eles Não funcionou Se o eu avisei Não funcionou Quem sabe o deboche Funciona Porque a arma Que nos resta É a humilhação É pra virar na cara Dessa pessoa E falar Tu se fudeu Porque tu é um animal De rabo Você é uma idiota Você é burra Você é um imbecil Você come capim Quem sabe Sofrendo essa humilhação Tão grande Você jogar na cara Você jogar na cara da pessoa O quanto ela é burra Ela tente não ser mais burra E comece A pesquisar Outras fontes Mas eu sinceramente Não acredito nisso Porque as pessoas Não querem procurar Novas fontes Sobre a verdade As pessoas querem Conforto Elas querem estar certas E elas querem olhar Pra gente e falar Ahá Você esteve errado Todo esse tempo Elas não querem virar E falar Ahá Eu descobri uma forma De todo mundo ser feliz Porque isso não importa O que importa Está por cima Da carne seca Se você não se arrepende De fato Caraca Não é possível Isso aconteceu Eu vou procurar Outras fontes de verdade Porque essas que eu acreditei Me fizeram de trouxa Oh Está na hora De eu pensar Por outro ponto de vista Se isso não acontece Não adianta se arrepender Porque as pessoas Se arrependem De votar Num escroto Fascista Corrupto E votam Em outro Escroto Fascista Corrupto Porque Essa imagem Puritana Que essa gente Escrota Fascista Corrupta Passa É o que agrada Essa galera Para eles O importante É estar agradado E como eu sempre falo Militância para mim É estar em completo Desagrado O incômodo Da militância Faz sentido Para nós Que estamos militando Não faz sentido Para essas pessoas Elas não querem Estar incomodadas Elas querem Estar bem Elas querem Estar Corretas Elas querem Estar Confortáveis E é por isso Que não adianta A gente Tentar diálogo Com essas pessoas Enquanto elas Não estiverem Tão Desconfortáveis Quanto nós Era só isso Que eu queria dizer Não passe pano Para o seu fascista Arrependido Passe a cara dele No chapisco Da parede Eu vou sair Por ali E até o próximo vídeo Obrigada Não, agora eu vou falar Muito sério Gente Se você por um acaso Votou no Bolsonaro No primeiro Ou no segundo turno E algum amigo Te passou esse vídeo E você está muito chateado Comigo Porque eu falei Essas coisas todas Porque você está De fato arrependido Eu quero falar Muito sério Com você Se fodeu HA 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 HA!